O escritor e jornalista Michael D'Antonio conhece bem o próximo presidente dos Estados Unidos. Ele publicou seu livro The Truth About Donald Trump, em português, A Verdade sobre Donald Trump, em 2015, a partir de uma série de entrevistas com o magnata que assume a Casa Branca no dia 20 de janeiro. Donald Trump foi criado por esses homens muito agressivos e muito masculinos que acreditavam na lei do mais forte e que a vida é uma questão de hierarquia, que quanto mais você é poderoso, rico e com status superior, mais você pode ver de cima os mais jovens ou aqueles que estão numa posição inferior. D'Antonio conta que Donald Trump sempre se apresentou como mais forte, mais inteligente e mais rico do que sempre foi. Segundo ele, isso é pura publicidade. E na campanha presidencial, Trump seguiu a mesma linha, alardeando que era a única pessoa capaz de resolver os problemas dos Estados Unidos. Ele avalia tudo de acordo com o dinheiro. Ele não se preocupa com a empatia em relação aos outros, a amizade, as relações. Para ele, simplesmente, o que importa é ser mais conhecido e mais rico do que no dia anterior. O biógrafo diz ainda que Trump não tenta se comportar como um presidente e não faz o tipo de pessoa que busca se adaptar a um cargo. Segundo ele, Trump é um homem que se impõe. Se a presidência do magnata será marcada por esse estilo, só o tempo dirá.